Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o nosso soprador Revolution, o soprador da Kiklon de dois motores. Eu sou o Cláudio Santos, eu sou especialista em comportamento animal e coach da empresa Kiklon. E hoje eu vim tirar algumas dúvidas de vocês e desvendar alguns mistérios que muitas pessoas acabam tendo sobre o nosso soprador. Primeira coisa, o nosso soprador é indicado para cães acima de 20kg e com belagem densa, fazendo com que reduza o tempo desse animal dentro do centro estético, evitando vários estresses e levando mais bem-estar para esses animais, principalmente para aqueles que têm medo e não gostam de tomar banho. Então, pelo tempo de secagem ser menor, o animal também vai embora mais rápido e vai ficar bem mais feliz. Além de reduzir todo o tempo de processo da equipe, facilitando o dia a dia de toda a equipe. É um equipamento compacto que cabe em qualquer espaço dentro do seu centro estético. Ele tem 40x50, então é bem compacto. Ele tem um peso bem tranquilo de 7,9 kg, então você consegue transportar de um lado para o outro sem problema algum. Você consegue encontrar esse equipamento nas duas cores, pink e azul. Também nas duas tensões, 110 e 220, onde nenhuma das duas tensões atrapalha o desenvolvimento dos dois motores aí, trabalhar em suas duas velocidades. O nosso equipamento tem duas velocidades, para cães um pouco menor e também para os cães um pouco maiores. Então você consegue ter sua potência máxima de 2200 watts de potência, trabalhando em qualquer uma das duas tensões. Isso vai facilitar o seu dia a dia, principalmente para quem trabalha com cães grandes que nem eu. Eu tenho um daycare hotel e eu atendo muito Samulier, da Border Collie, Golden, Bear Ness, Terra Nova, onde um cão desse iria gastar de 40 minutos até uma hora para a secagem. Com esse equipamento aqui, reduz de 20 a 30 minutos a secagem de um animal de porte grande com a pelagem bem densa. Então isso ajuda bastante o dia a dia. Além de ser um equipamento também voltado para o bem-estar animal, porque ele é todo envolvido por polímetro rotomoldado, onde faz com que o barulho do motor não atrapalhe o centro estético, não vaze aquele barulho e fica aquela coisa, como eu posso falar para vocês, inviável, tanto para o animal, quanto para os nossos funcionários, para os banhistas, para os tosadores. Então ele é todo pensado nisso, então ele já vem com toda uma acústica preparada para que leve mais bem-estar, tanto para a equipe, quanto para o cãozinho que está dentro do centro estético. Então é um equipamento que eu uso bastante, uso diariamente. Aqui como a gente tem creche hotel, que não falei, às vezes chega às sextas-feiras, todos os nossos cães querem tomar banho. Se eu não tivesse esse equipamento, seria inviável eu estar trabalhando com esses cães e conseguir dar banho em todos eles. E eu já vi em vários pet shop, pessoas usando até dois sopradores ao mesmo tempo para secar cães grandes, sopradores de um motor. Então foi por isso que a Kiko criou esse soprador já com dois motores, facilitando aí todo o processo da equipe e levando muito bem-estar para o centro estético. Hoje, esse é o nosso vídeo de hoje e vocês, qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode mandar aqui embaixo desse vídeo que eu vou responder.